Quero ele de volta. Corredor 3, em 10 minutos. Oi, essa cadeira tá vazia? Que bom que estamos aqui. O que houve? Será que vocês podem ajudar um velho amigo? Onde é que eu estava com a cabeça? Escuta, não se preocupa, vamos resgatar a Jill. A gente entrega o dinheiro e ele solta ela. Onde foi que você deixou a Jill? Bem ali, ela foi comprar um cachorro quente. Vou ver o que eu descubro. E onde tá o Jill? Tá no carro da Jill, vem. É ele ali, vamo lá. Não, não tem mais sua gun. 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 Tá vendo? Solta. Você salvou minha vida. É pra isso que servem os amigos. Senhoras e senhores, por favor, prestem atenção no setor C. Veremos um momento especial entre os fãs. Olhem aí, lindo casal. Nathalie Flynn e Andrew Simon. Eu tenho que te falar uma coisa. Jill! Corre! Levanta. Levanta. Pra quê? Ah... Ah! Nathalie Flynn. Aceita ver fazer o homem mais feliz do mundo? Isso tá acontecendo? E aí, você aceita? Ela disse sim. Felicidades para o casal. Você tá bem? Eu não sabia que ia doer tanto assim. Você é um idiota. Tinha que ir naquele jogo. É. Ainda bem que eu fui com você, né?